E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Mano, vamos tentar abrir essa Luxury Knife Minim naquele jeito e foda-se. De 5 em 5. Não, 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 não. Não é essa daqui que é a boa. Mano, as caixas de Blaze estão com 22% de desconto? Ah, dá mesmo. Ela custava 3,85, tá? Por 3,16. Porra, eu vou ficar nessa caixa até eu ganhar essa Blaze. Quanto que ela vale? 700. Bora, 20% de desconto. Ainda tem 40% do cupom SORTE, né? Vem. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Veio. Não veio. A chance dela vir é 0,25. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Não veio. Eu vou até 2 mil nela. Veio, porra! Vamos! Está lá! Está lá! Vou pegar ela aqui, ó. E ela não está disponível, não. O que está disponível aqui para nós? Mano, existe um mundo dela vir Blue Jam? Se não vier, eu devolvo e a gente pega outra coisa. Lembrando, quem quiser depositar aqui no SESI GONET, cupom SORTE, 40% de bônus. Naquele jeito. Abrir uma caixinha de Desert Eagle. Saímos bem no lucro até. Com quantos dólares a gente estava antes? A gente gastou papo de 300 dólares e ganhou 700 e lá vai pedrada, pô. Toma, vai vir mais uma à toa. Ai! Ai! Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Mais uma não, deixa aqui, deixa aí. Já ganhamos uma, pô. Já ganhamos uma, já ganhamos uma. Não, 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 não. Só mais uma, vai. Pronto. Uma. Tá, parei. Parei, parei. Senão o lucro vai embora tudo, tudo. Aí, ó. Vamos ver aqui como é que vem a M9. Ela está é dourada, né, mano? Ela está é dourada. Vamos ver ela no CS2 só por desencargo de consciência? Olha a diferença dela no CS2 para o CSGO, né, velho? Tipo, ela não está agude da agude da agude, mas mesmo assim, é muito mais bonita no CS2 do que no CSGO, mano. Mano, falar real para vocês, vocês sabem que Gold Jam, que, tipo, as Gold Jams do CSGO no CS2 não são mais Gold Jams. Seria essa faca, a primeira faca que a gente está vendo, que se assemelha ao Gold Jam do CSGO no CS2? É a primeira faca que eu estou vendo que chega perto de uma Gold Jam. Paulo, vê essa mesma faca, só que com um float menor. Pattern 2... Pattern 673. Deixa eu ver se eu acho alguma. Com esse Pattern, só existem nove M9s dessa no mundo, tendo uma Factory New. A Factory New, ó, ela não fica tão dourada. Aí tem uma Minimal Era aqui também, que dá uma baixada no float. Aí tem FT. E tem uma veterana de guerra mais desgastada que a que a gente pegou ali. E no caso, a que a gente pegou, teria essa daqui, ó. Segunda mais desgastada do mundo. Top 1. Top 1 Gold Jam. Tá no Bro Skins. Top 1 Gold Jam. Inclusive, essa daqui é de um brasileiro. A que a gente pegou. Tá a mesma coisa, velho. E se pá que a que a gente pegou, tá melhor. Aceitei. Aceitei. E aceitei nos últimos segundos que a troca já tava expirando. Caralho. Seria Saulo o primeiro... Seria o primeiro Profit de Gold Jam de Saulo? Já tá no inventário, mano. Já vou renomear ela pra Gold Jam. Essa daqui eu vou manter. Vale 4 mil reais. Então, em qualquer... Tipo assim, ah, Saulão. Tu pegou a faca, ela tem overpay? Não. Não sei se tem overpay. Talvez um dia terá. Vamos ver. Vamos esperar pra ver qual que vai ser da fita. Mas ela vale. Se eu quiser vender ela, eu vendo ela pelo preço que eu peguei. Então tá safe, tá ligado? 4 mil reais. Mas vamos inspecionar ela no CSGO dentro de um mapa? Só pra dar uma olhadinha mesmo. E aí, quando lançar o CS2, a gente vê também. Vai ver também dentro do mapa. É que eu não consigo ver dentro do mapa, porque a conta que tem o beta do CS2 não é minha. É de um inscrito. Ah, ela tem seu charme, velho. Só que aqui no CSGO, a faca tá mais escura. No CS2, elas ficaram mais claras. Então eu acho que esse é o ponto, tá ligado? Esse é o ponto. No CSGO, ela tá escura. No CS2, ela tá mais clara. Então na hora que vem a luz no CS2, bum. Legal, legal. Tô ansioso pra ver essa faca no CS2, velho. Tô ansioso pra ver essa faca no CS2, velho. Vamos ver. Vamos ver como é que ela vai tá, mano. E ela é dos dois lados, bem douradinha. Mano, até no CSGO eu achei que ela tem seu charme. Sendo bem sincero mesmo, até no CSGO eu achei que ela tem seu charme. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Ah, e você ainda participa do sorteio mensal e do sorteio selâmpagos. Link na descrição, hein. Então esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Venho aqui falar pra vocês de uma coisa que movimentou o mercado de skins de CS bastante hoje. Há cinco horas atrás, saiu na HLTV que a Copenhagen Flames declarou falência. Ou seja, Copenhagen Flames não existe mais. Só pra vocês terem uma noção, o adesivo da Copenhagen Flames já era um adesivo muito valorizado. O adesivo da Copenhagen Flames já valia R$60. Então já era um adesivo muito valorizado. Então hoje, de R$60, teve um pico a R$140 e agora deu uma normalizada a R$100. Então é um adesivo que tem uma proporção de valorização que eu acho que é boa. Por quê? Porque é um adesivo bonito, combina com algumas skins pra fazer craft. Primeiramente eu vou vir aqui no CSGO.net, eu vou ganhar alguma skin aqui no CSGO.net. A gente vai comprar essas cápsulas pra ir atrás do Copenhagen Flames. Porém, eu não vou abrir todas as cápsulas. Eu vou tentar ganhar alguma skin, vou comprar algumas, vou deixar alguma dessas cápsulas guardadas que eu vejo essa cápsula como uma tendência de valorização boa.